Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou Elza Silva. Eu sou professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 23. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio, ondulados, castanho. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha com calças jeans. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel que tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Ok? E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. E sobre o que é que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Quent fires and plural knots. Então, vamos falar sobre umas palavrinhas de inglês, que nós denominamos de quant fires, e também sobre o plural dos substantivos. Ok? What are you going to learn today? Então, o que é que nós vamos aprender especificamente hoje? Vamos identificar informações-chave de parte de um texto em inglês, e vamos também planejar a escrita de textos em função do contexto, observando o público, finalidade, layout e suporte. Ok, students? Mas antes, não se esqueçam de que é importante a gente organizar o nosso caderno de inglês. E você, estudante do oitavo ano, irá escrever o seu cabeçalho no caderno, especificando o skill, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a sua série, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, tema, o que é que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender sobre qualifiers and plural of notes. Ok? Quantifiers, que seriam palavras que indicam quantidade, e o plural dos notes. Lembrem-se daquelas tips, dicas de organização do seu caderno. Quando você for realizar atividade de classe, escreva o título, Class Ecclesiastes. Atividades de casa, homework, e as doubts, as dúvidas que surgem, não esqueça de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade, porque isso também contribuirá para a sua aprendizagem. Ok? Let's go! Escreva aí em seu caderno de inglês essas duas perguntas, porque elas irão direcionar o nosso encontro de hoje. e coloque a resposta de acordo com os seus conhecimentos. Number one. What's the difference between how much and how many? Então, você conhece essas expressões? How much or much? How many or men? Você sabe para que elas são utilizadas? Qual é a diferença entre elas? Se você souber alguma coisa, escreva em seu caderno. And question number two. Pergunta número dois. How can you make the plural of nouns? Então, como é que a gente faz o plural dos nomes em inglês? Do you know? Você se lembra de alguma regrinha? Então, vamos agora caminhar juntos durante a aula de hoje e aprender um pouco mais sobre esses assuntos. Ok, students? Let's go! Vamos lá. Para começar, eu apresento para vocês esse texto, esse gênero textual, receipt. Esse é o nome dele em inglês. E na nossa língua, seria uma espécie de recibo, de nota fiscal. Então, observem que este recibo, ele foi emitido no McDonald's, né? Uma pessoa, foi fazer um lanche. E é importante, eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês, que a gente deve sempre pedir a nota fiscal quando nós formos comprar alguma coisa, consumir alguma coisa. Não é verdade? Então, vejamos aqui, vamos explorar um pouco esse texto. Que em inglês é o receipt. Então, toda vez que a gente faz um pedido, que a gente recebe a nota fiscal, ele vem com um número, não é isso? Porque a gente fica aguardando ser chamado para pegar o nosso pedido. Então, esta pessoa, ela tem um pedido de número 165. Aqui nós temos as bem-vindas da loja, né? Welcome to McDonald's, Bork & Roussel Street, restaurant number 1865. Então, aqui é o seja bem-vindos ao McDonald's, a identificação, né? Onde a loja fica localizada, o e-mail deles, enfim, o número, o registro, né? Na verdade, oficial da empresa. E aqui abaixo, nós temos a data do pedido, 25, 12, 2017. Então, foi em 25 de 12 de 2017. E nós temos também a hora do pedido, não é isso? A hora, os minutos e os segundos. 14, 14, 26. Ok? Aqui a quantidade, KTY, item, que é o item que foi pedido. Total, o preço de cada produto, subtotal, check it out total, includes GST. Aqui nós temos o subtotal, né? Que nós já conhecemos porque a organização é igual, como aqui em nosso país. Check it out total, que seria o total da nota, incluindo os impostos. Que no caso do GST, é Goods and Service Taxi, né? É um tipo de imposto que existe lá nos Estados Unidos. Ok? So, então vejam aqui os produtos, né? Que foram consumidos por esta pessoa. One Soft Serve Cone. Então, seria esse sorvete, né? Em forma de cone. One Hot Apple Pie. Neste caso aqui, esse tipo de fritura, né? Com recheio de maçã, de torta de maçã. Que aqui parece um pouquinho com a nossa banana real. And One Coffee Frap. Neste caso aqui, é um tipo de café. Enfim. Ok, students? Let's go! How much, how many. Que palavrinhas são essas? Como eu já disse, são os quantifiers. E eles se referem à quantidade de algo. Observem que eu coloquei aqui o how dentro do parênteses. Por quê? Porque você pode utilizar essa expressão. Tanto, how much, para fazer perguntas, quanto apenas a expressão much, que você utiliza nas suas respostas. How many, na mesma situação. Você pode utilizar o how many para fazer perguntas ou simplesmente many em suas respostas. Vamos conferir agora comigo na prática? Let's go! Para isto, vamos realizar essa atividade interativa. Ok? Lembrando para vocês que sempre nós deixamos o link dessas atividades disponível no canal da Seduc no YouTube. para que vocês possam explorar a atividade quantas vezes achar necessário para desenvolver a sua aprendizagem. Então, nós vamos agora realizar essa atividade interativa com base no texto que nós lemos, né? Que é a Receipt. A nota fiscal, né? O Receipt. Então, a nossa tarefa é Read the Receipt and Answer the Questions About. Então, nós vamos ler a nota fiscal e responder as perguntas sobre ela. Ok? So. Então, observem que na nota fiscal vocês têm alguns pontinhos em destaque. Então, nós vamos clicar neste pontinho. E ele vai nos apresentar algumas perguntas. Então, observem. O primeiro valor que tem na nota fiscal, né? Que é 60 cents, 60 centavos. Vocês se lembram? Se referem a qual produto? Soft, serve, cone. O sorvete em forma de cone. Então, a pergunta para saber quanto custa, porque a expressão how much a gente utiliza para perguntar o preço das coisas em inglês. Então, a pergunta é esta daqui. How much is the soft, serve, cone? Quanto custa, né? O sorvete. Então, aqui, neste ícone, você coloca o console e ele vai te dar a resposta em inglês. Just a moment, please. Just a moment, por favor. It's 60 cents. Observe como é que nós representamos o dólar em inglês. Nós colocamos o cifrão. E neste caso é o centavos, né? Que a gente utiliza a expressão cents. Ok, students? Número 2. Observe que o segundo produto é hot apple pie. Seria aquela parecida com a banana real com recheio de maçã. Então, a gente clica aqui no ícone e vamos procurar a pergunta para saber o preço desse produto. Here, how much is the hot apple pie? Então, quanto custa, né? A torta de maçã quente. Traduzindo assim, é um pé da letra. Então, vejamos aqui o preço. It's 2 dollars and 30 cents. Observe aqui que neste caso não é só os centavos, né? Nós temos 2 dólares e 30 centavos. Então, observe como fica a estrutura. 2 dólares and, inclusive esse and é opcional, 30 cents. 2 dólares e 30 centavos. Ok, students? Let's go. Número 3. Terceiro produto que custou, né? 3 reais e 95 se a gente fosse, né? Colocar para a nossa língua. Mas vocês sabem que existe um valor para cada dólar, né? Então, nós teríamos que observar qual é a cotação do dólar do dia e multiplicar o valor da cotação do dólar por 3,95 para nós obtermos o valor do produto em real. Mas, este último produto, que neste caso aí nós já vimos o preço da hot apple pie, soft serve cone. Então, agora veremos o preço do último produto, que é coffee frappe, que é um tipo de café que ele serve. How much is the coffee frappe? Então, quanto custa o café? Então, vejamos aqui. It's 3 dólares and 95 cents. Então, custa 3 dólares e 95 centavos. Ok? So, próximo da last one. Observem aqui, a gente vai clicar e vejam que a pergunta aqui se direciona à quantidade de produtos, né? Que nós solicitamos através dessa nota fiscal. Então, vejam que eu já não utilizo mais a expressão how much. How much é apenas para coisas que eu não posso contar. É engraçado isso, né? Porque você deve se perguntar assim, eu não conto dinheiro? Não, a gente não conta dinheiro. Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Não. A gente conta o valor monetário. Que no nosso país é em real, nos Estados Unidos é em dólar, né? E cada país tem a sua moeda específica. Como nós vamos agora perguntar sobre a quantidade de produtos consumidos, Então, utilizaremos a expressão how many. How many é uma expressão utilizada para coisas que a gente pode contar. So, how many items are there in the receipt? Então, quantos itens, né? Há nesta nota fiscal? There are three items. Então, existem três itens. Ok, students? So, Então, essa atividade, ela vai ficar disponível para que vocês possam explorá-la quantas vezes acharem necessário para desenvolver a aprendizagem de vocês do idioma. Ok, students? Let's go. Então, vamos aqui fazer uma revisão do que nós vivenciamos na prática através da atividade interativa. Observe que deste lado eu tenho os quantifiers, né? As expressões que indicam quantidade. How many, ou simplesmente man. How much, ou simplesmente much. How many, eu utilizo sempre para countable things. Coisas que eu posso contar. Ora, né? Então, se eu posso contá-las, eu posso contar tanto no singular quanto no plural. Não é verdade? Observem bem aqui os examples. I don't have many friends. Eu não tenho muitos amigos. Então, eu utilizo man porque friends, amigos, pessoas, são coisas que eu posso contar. There are many children in the school. Existem, né? Ou há muitas crianças na escola. Então, eu também posso contar a quantidade de crianças que há em uma determinada escola. Neste caso aqui de how much, nós já sabemos que eu utilizo para uncountable things. coisas que eu não posso contar. Então, as nossas frases aqui estarão no singular. There is so much water on the bathroom floor. Tinha muita água no chão do banheiro. We don't have much money. Nós não temos muito dinheiro. Ok, students? So, E agora, nós vamos assistir a um vídeo justamente para desenvolver um pouco mais a nossa aprendizagem sobre o tema de nossa aula de hoje. E agora, vamos falar um pouco sobre os plural of nouns, os plurais dos substantivos. Justamente porque, se vocês observarem, voltando aqui o slide, quando nós construímos frases no plural, a gente precisa aplicar as regras sobre como formar o plural dos substantivos em inglês. E é sobre isso que nós vamos falar agora a partir do vídeo. Let's go! Yuckie! Good morning! Good morning! Good morning! Hi! Let's learn about singular and plural. The nouns can refer to people, animals, places, or things. It is a singular nouns are the nouns that are just one in quantity. The plural nouns are the nouns that are more than one in quantity. So, let's start with a first example. A singular we say dog and plural we say dogs. Book Books We We add only S This is for the first rules. Flower Flowers We say house in singular. In plural we add only S We say houses. Houses In the second rules we add ES to all the nouns ending in CH SH O S SS and X Like watch watches we say. The second example we have Bosch and the singular the end is SH so we say Bosches The mango The end of mango is O so we say mangoes Bars The plural is glasses Glass in a singular In the plural we add ES We say glasses On a singular we say box In plural we say boxes In the third rules we add I ES to all nouns ending by Y like baby we say babies Puppy we say puppies In plural we replace the Y by I E S S lady in singular ladies in plural sherry in singular and we say sherrys in plural my kids ok students necessário para desenvolver a sua aprendizagem. Aqui está. Ok. Plural Nouns Rules. Então, essa atividade diz respeito às regras para formar o plural dos substantivos em inglês. Ok, estudantes? Vamos começar. Vamos começar. Lembrando que o nosso desafio é justamente, observe, drag and drop each item into its correct rules. Então, nós temos aqui os substantivos em inglês, que estão representados por imagens. E aqui ao lado nós temos as regras que nós vimos no vídeo exibido anteriormente. Então, o nosso desafio é arrastar estas imagens e colocar exatamente na regra que se aplica ao plural de substantivos em inglês. Ok? Então, vamos fazer junto comigo? Toy, brinquedo. Aqui nós temos a primeira regra. To make regular nouns plural, add s to the end. Então, vamos formar o plural de substantivos apenas acrescentando o s. Box. Box here. Add the singular noun as in, as, e s, s, h, c, h, x, or, z, add e s to the end. Então, se o substantivo terminar com as letras s, 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 h, c, h, x, o ou z, a gente vai acrescentar s. Neste caso aqui, box. Aircraft. Life. Vejamos que life já se aplica a outra regra. Bom, esta é uma regra que não aparece no vídeo, né? Mas eu trouxe para vocês, para ampliar os conhecimentos de vocês sobre a língua. Então, vejam aqui esta regra. If the noun ends with f or fe, the f or fe is often changed to v, e, s. Então, se o substantivo termina com f ou fe, vejam que life termina com fe. O que é que acontece com f e com fe? Você muda para vs. Ok? Child, children. I regular nouns. Ó, I regular nouns follow no specific rules. Então, os substantivos irregulares são aqueles que nós não aplicamos as regras mencionadas anteriormente. Então, para cada substantivo irregular, nós teremos um plural específico. Então, neste caso, o plural de child é children. City. Cidade. Então, se o nome, né? No singular, terminar com y, no caso aqui city. E antes desse y, você tenha uma consoante, t, no caso aqui t. Então, você deve mudar para i, e, s. Você retira o y e coloca i, e, s. Ok, students? Ok. E por fim, a última regra. Some nouns don't change at all where they pluralize it. Então, alguns substantivos, eles não mudam. Então, o plural será sempre igual ao singular. Ok? Let's go. Então, vamos organizar aqui a nossa tabela. Fly. Vejam que essas palavras, elas têm o que elas têm em comum. Vou procurar aqui, colocá-las. Para que vocês possam observar o final de cada palavra desta e adequá-la, ou melhor, associá-la às regras. Que estão expostas na tabela. Que estão expostas na tabela. Que estão expostas na tabela. Finalizamos aqui a primeira. Just a moment, que eu coloquei aqui no lugar errado. Baby. Buzz. Às vezes a gente desloca o soul, né? E se não segurar direitinho, ele muda de posição. Ok, students? Dear. Ship. Fish. Dish. Andress. Box. Watch. A kiss. Tomato. Glasses. Buzz. Store. Gear. 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 Dress. Ok. Então, observem aqui o que esse grupo de palavras tem em comum. Esse grupo, toy, aircraft, shape, dog, boy and girl. Que as imagens, elas já são explicativas. Brinquedo, avião, navio, cachorro, garoto e garota. Nós faremos o plural, nós faremos o plural acrescentando o s, que é a regra geral. Neste caso, box, caixa, watch, relógio, quiz, que é o jogo de perguntas e respostas, tomato, tomate, glass, óculos, bus, ônibus e dress, vestido. Terminam em s, 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 h, s, h, s, h, x, o ou z e acrescentamos a s. Este grupo são as palavras que terminam em y, mas antes do y nós temos a consoante. Então, substituímos o y por i e acrescentamos a s. Neste caso, são aquelas palavras que terminam em fe ou f, life, knife, wolf, wife, loaf, vida, faca, lobo, esposa e pão. Então, nós tiramos a terminação f ou fe e acrescentamos vs. Neste grupo, são aqueles irregulares, né? Cada um tem o seu próprio plural. Child, children, men, men, males, mice, human, women, foot, feet. Então, temos aqui criança, homem, rato, mulher e pez. E neste caso, são aquelas palavrinhas que o plural é igual ao singular. Dear, que é o cervo, sheep, ovelha, fish, peixe e dish, prato. Ok, students? Lembrem-se de realizar essa atividade novamente, porque a prática faz com que a gente desenvolva a nossa aprendizagem. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Let's go. Vamos lá. E agora, lanço para vocês aquele desafio, because you can do it, porque você é capaz de realizar. Agora é sua vez. Vamos fazer de conta que estamos no lanchonete. Olha que atividade deliciosa. Faça o seu pedido e depois produza uma nota fiscal dos produtos que você consumiu. Não se esqueçam de aplicar as regras que nós aprendemos hoje. As regras de plural e também os elementos, os aspectos que caracterizam esse gênero textual. Ok, students? Então, coloquei aqui alguns produtos só para despertar aquela fome na gente, aquela vontade de comer. É um sanduíche, hambúrguer, olha o preço, 12 dólares, ice cream, chocolate ice cream, um sorvete de chocolate, 6 dólares. E aqui, lembrando, vocês podem utilizar como modelo essa nota fiscal que nós estudamos no início da aula. E vejam o que eu coloquei, um strawberry juice, que é um suco de morango que custa 4 dólares. Sem vá, não esqueçam de economizar, né? Comprar sempre aquilo que tem um preço, mas em conta. Ok? E eu fico aqui aguardando você compartilhar a sua experiência. Mande para a gente um comentário, com as cinco linhas no máximo, ou uma foto. Para o nosso e-mail, tv.anosfinais.eduq.feiradesantana.ba.gov.br Ou para o nosso Instagram, arroba caminhosdaeducacão.tv Lembrando que caso você opte por fazer uma foto, o celular deve ficar na posição horizontal e fique ligado no fundo e na luminosidade para que essa foto fique bem legal. Ok, students? That's it for today. Isso é tudo por hoje. See you next class. Bye! Bye!